Fala pessoal, o Inter conheceu na noite desta quarta-feira o seu adversário nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Se trata do Melgar do Peru. O Melgar que empatou em 0x0 fora de casa com o Deportivo Cali. Recebeu na noite de ontem o Cali em sua casa e venceu por 2x1. Para quem não sabe, o Melgar é o atual campeão do Apertura no Peru e se classificou na Copa Sul-Americana em um grupo que tinha River Plate do Uruguai, Cuiabá e Racing da Argentina. Não vai ser um confronto fácil. Acredito que o Inter passa, mas não é um adversário para subestimar. E o Inter teve uma péssima notícia falando nisso, falando neste confronto, para o primeiro jogo das quartas de final. Alan Patrick, ao que tudo indica, ficará fora da primeira partida fora de casa no Peru. Por que eu digo isso? Porque Alan Patrick teve lesão constatada e o período estimado de recuperação é quatro semanas. Como a primeira partida deve ocorrer no dia 2 de agosto, Alan Patrick ficaria fora do primeiro jogo. É claro que a gente sabe que às vezes acelera alguns processos, a gente sabe que às vezes o jogador vai no sacrifício, mas a princípio um dos principais jogadores do Inter, o Alan Patrick, está fora da primeira partida das quartas de final da Copa Sul-Americana. O que me conforta é que o Tyson entrou muito bem nesta virada histórica, épica, heróica que nós tivemos diante do colo-colo. Tyson parece estar recuperando o seu bom futebol. Bom futebol que a torcida colorada tanto espera do jogador, afinal, foi um atleta que o torcedor colorado esperou durante muito tempo. Tyson, a partir de agora, volta a ser titular do Inter, tanto no Campeonato Brasileiro como a princípio no primeiro jogo das quartas de final diante do Melgar. Outra situação que também chama atenção é do lateral Bustos. Bustos que hoje, convenhamos, não tem um reserva no Inter. Não dá para contar com o Heitor, infelizmente, embora ele seja colorado, embora ele seja identificado. Bustos está exigindo um cuidado maior e passará por avaliação diariamente de suas condições físicas. Ao meu ver, óbvio que nós não podemos largar o Campeonato Brasileiro. Não dá. Mas o foco é a Sul-Americana. Se tiver que poupar, poupa no Brasileiro, mas que esteja 100% nas quartas de final da Copa Sul-Americana. A grande chance de título para o Inter nessa temporada é justamente a Sul-Americana, que além de tirar o Inter da fila do jejum de títulos, entra um bom dinheiro nos cofres do clube e também garante vaga direta na Libertadores na fase de grupos do próximo ano. Então, poupa quem tem que poupar no Brasileiro, mas o que importa é estar na ponta dos cascos nas quartas de final no início do mês de agosto. E antes de eu falar com você sobre o próximo assunto, já te convido. Se tu gosta de apostar, se tu tem sempre bons palpites, mas não sabe como funcionam as apostas online, entra em kto.com. Acessa aí, kto.com, clica em Registre-se e cria tua conta. Ali no campo do código, tu coloca LENON. Tu usando o meu código, o código LENON, tu ganha 20% no teu primeiro depósito. Como já falei outras vezes por aqui, por exemplo, tu deposita a primeira vez para apostar sem pilinha, tu ganha 20 pilinha em apostas extras, em aposta grátis. Não tem mistério. Só usar o código LENON. Bom, seguindo, falando sobre o Internacional, a Nani Kemelo, colega da Rádio Inferno, esteve no treino desta quinta-feira e revelou que o grande destaque do treino do Internacional foi o jovem Gustavo Maia. Gustavo Maia marcou quatro vezes, marcou quatro golaços, segundo a Nani, no treino de hoje. Lembrando que, a princípio, Gustavo Maia não deve ficar no Internacional após o fim de seu empréstimo, mas pode surgir como uma boa opção. Gustavo Maia que fez aquele golaço contra o Corinthians naquele campeonato brasileiro e depois pouco recebeu chances, inclusive com o empresário dele dando declarações muito fortes para a imprensa, revelando que não entendia o que estava acontecendo para o Maia estar arquivado. Mas fato é, depois daquele golaço contra o Corinthians, nas poucas oportunidades que recebeu, não correspondeu. Mas me anima muito esta informação de que ele está bem no treino, que marcou quatro golaços no treino. Quem sabe surja como uma boa opção para o Mano Menezes, ao menos até o final do ano. E por último, eu quero falar com você sobre o vídeo dos bastidores do Internacional. Logo após grandes vitórias do Inter, grandes viradas, o torcedor colorado pede nas redes sociais o vídeo dos bastidores, para saber como o vestiário reagiu antes e durante o jogo. E o Inter revelou nesta quinta-feira, divulgou nesta quinta-feira, o vídeo então dos bastidores da partida contra o Colo-Colo. Mas o que me chamou a atenção foi Figueroa. O Internacional divulgou um trecho da conversa de Figueroa, grande ídolo do Inter, com o presidente Alessandro Barcelos. E eu vou trazer para vocês. Aliás, eu quero encerrar este vídeo com esta parte tão bonita de Dom Elias Figueroa chorando ao falar do Inter. Então, com estas imagens, eu encerro o vídeo de hoje e te convido para se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito, e já ativar as notificações no sininho, tá bom? Deixa o teu like também, que ajuda muito. Fica aí com este vídeo do grande ídolo colorado, Dom Elias Figueroa, e o que o Internacional significa na vida dele. Fui emociona a gente. Sabia? A gente e um milhão de colorados. Fui emociona nesta hora. Sabia? Obrigado. Levo aqui. Levo aqui. Ah, fala do Inter. Eu, inmediatamente. Só coisa boa viveu lá. Muito boa. Muito boa. Olha, eu tinha para ir para o Real Madrid ou para o Internacional? Eu preferi ir para o Internacional. Rebeu lá. Foi muito bem. Peñaró eu já estava querendo vendê-la, estava no dinheiro, e ele me disse ela, vai para España, vai para o Real Madrid ou para o Real Madrid. Tem que ir para o Real Madrid ou para A gente e aí chegou com o Internacional, era meu amigo, meu amigo. Cali. Querido, querido. Querido.